Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui da nossa Caçadora Mais. Pessoal, faz tempo que eu não faço vídeo das Caçadoras Mais, né? Vocês estavam com saudade, já muita gente me perguntando. Vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. É, primeiro que a gente estava retrabalhando as Caçadoras, tá? A gente estava retrabalhando elas. Eu acho que hoje nós chegamos no produto que a gente pode proporcionar a vocês. Qualidade, desempenho, performance, tranquilamente. Essa aqui é a Caçadora Mais atual. Essa aqui é a Caçadora Mais leve, tá? É o pistogrito diferente de tudo, mas vocês podem ver que existem algumas diferenças, sim. Tá bom? São peças intercambiadas. São peças intercambiadas. Eu posso colocar o cano 9mm aqui, posso colocar o cano 6,35mm aqui, posso mudar o cilindro. São intercambiadas. É que essa aqui é a mais antiga e essa aqui é a mais atual. Tá bom? Vou mostrar algumas das diferenças que tem. Hoje, essa arma aqui, sem a luneta, ela pesa 3,1kg. Do jeito que está aqui. 3,1kg sem a luneta. Com a luneta, ela vai para 3,7kg, 3,8kg. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Está com um cilindro de 450cc, que dá muito tiro. Tem uma válvula reguladora retrabalhada aqui, que no cano 6,35 vai te gerar de 80 a 90 joules, dependendo da configuração que você utilizar. Essa válvula reguladora você também pode utilizar no cano 9mm, 7,62. No 9mm, já fiz o teste com um cano de 50cm, vai dar em torno de 120 joules, tá? De 110 a 120, mas é a média. Te dá muita precisão a válvula reguladora. A vantagem dessa válvula reguladora aqui na 9mm, é para você fazer abates, por exemplo, de galinha. Rapaz, bate, puf, você escuta, parece que estourou um saquinho. Pum! Então, na 9mm, ela te dá muita precisão nessa velocidade, nessa performance de 110, 120 joules. Você consegue dar muitos disparos, muitos disparos regulados com muitas precisões, né? Muito precisa, ela fica com a válvula reguladora. E você pode fazer abates de pequenos animais, né? Isso é o modo de dizer. Até com 120 joules aqui, você faz abates aí até de grandes animais, né? Mas vamos nos focar aqui na 6,35. Olha como essa arma está balanceada. Ó! Está dando um pouquinho de diferença aqui, por causa da luneta aqui, que é um pouquinho mais pesada. Uma arma balanceada, para quem vai fazer os abates em campo, né? Que vai literalmente caçar com ela, ou mesmo praticar o tiro esportivo em pé, ou sentado. Essa arma, ela não tem peso na frente, está vendo? Ela não pega. A partir do momento que ela não pesa na frente, e o cilindro aqui tem um apoio aqui, Essa arma vibra muito pouco no disparo, dando muita precisão. Você tem muita precisão. Você tem uma válvula reguladora retrabalhada para um 1,35 de 80 a 90 joules, com chumbo de 40 grams. Vou deixar isso específico. Fica maravilhosa, linda. Essa arma, não tenho o que falar dela. É linda essa arma, e muito boa, tá? Olha só como ela está bacana. Pistol Grip 1911, é um pistol grip tradicional. O grip aqui da 1911 é perfeito. Colocando talas mais largas, que dá uma pegada maior. O guarda-mato, sendo de alumínio, ele é muito mais resistente, aguenta muito mais tempo. Caçadora Mais, não quero puxar o saco, mas é um desenho meu. Esse desenho aqui é meu, com a ajuda do meu filho, mas é um desenho meu. Uma arma extremamente tática. Coloca qualquer tipo de acessório nessa arma. É uma arma de fácil configuração, tá? Ela tem, olha, primeiro estágio, segundo estágio. Se você quiser mais força ainda, você só regula aqui a mola externamente. Ela te dá mais força ainda. Então, o que acontece? É uma arma que você consegue extrair pouca energia dela para fazer abates de pequenos animais, por exemplo, um coelho. E você consegue também extrair muita energia dela para fazer um abate de grandes animais. Não tem dificuldade de trocar cano. Não tem dificuldade de colocar canos mais curtos. Eu posso colocar um cano aqui, por exemplo, de 12 polegadas. Posso colocar o kit arboa aqui também, que fica maravilhoso. Então, ela aceita tantas configurações, que se eu começar a enumerar aqui, ninguém compra outra arma. Só vai na caçadora. Mas, realmente, essa arma, ela surpreende, não só a mim, mas a todos que vêm aqui em casa e atiram com ela. Todos. Todo mundo que vem e atira com uma caçadora a mais, fica apaixonado nessa arma. Por muitos recursos que ela tem. É uma arma de simples operação. Uma arma de peças extremamente baratas. Ou seja, uma válvula reguladora dessa hoje está saindo na China em torno de R$270. Um cilindro de R$450 na China é em torno de R$200 a R$250. É muito barato. É muito barato. Eu falo isso para vocês, porque a primeira válvula reguladora que eu peguei na minha mão, há uns 8 anos atrás, eu paguei R$200. R$200. Que eu importei algo. Porque no Brasil ainda não tinha válvula reguladora. Eu tenho ela guardada até hoje. R$200 eu paguei nessa válvula reguladora. Uma válvula de alto fluxo. Uma válvula de alto fluxo igual a essa nossa, que custa hoje R$350. A primeira válvula que eu comprei, se eu não me engano, da India. E eu paguei R$200 também. Também. Vocês veem a diferença que tem hoje de R$1.000 para R$350. Uma válvula de alto fluxo. Ok? Lembrando que as válvulas reguladoras chinesas ou as válvulas de fluxo direto, você pode retrabalhar elas e elas ficam baratas também. Então, o que acontece? Hoje, a arma para o mercado brasileiro chama-se caçadora. Não tem par. Ela é um pouco mais cara que as outras? É, sim. É. Mas é uma arma para toda a vida. Para deixar para o seu neto. Para tudo ser imaginado. Simplificamos o gatilho. O gatilho hoje é só de uma lâmina. Por exemplo, algumas pessoas me criticam por eu ter mudado o gatilho por ser de uma lâmina só. Mas eu vou mostrar para vocês que eu estou certo. O gatilho da caçadora é um gatilho honesto. É um gatilho sincero. Por quê? Se você usar ela assim, sem dar pressão na mola, ela fica com um gatilho leve. Ela não tem gatilho pesado. Aqui está no segundo estágio. Tranquilo. Se você der pressão na mola aqui, quanto mais pressão na mola você der, mais duro o gatilho vai ficar. Te avisando que você está em alta potência. Te avisando que você está em alta potência. Então, eu falo assim, é um gatilho verdadeiro. É um gatilho que fala, você está em alta potência. Tá bom? Clebson, mas eu gosto de gatilho, fio de cabelo. Não tem problema. Dá para fazer tranquilamente. Só de você encostar que ela vai disparar. Mas é uma coisa que a gente deixa vocês fazerem. Por quê, pessoal? Porque nós somos empresa. Nós somos empresa. Por a gente ser empresa, a gente tem que fazer as coisas com segurança. Te oferecer um produto com segurança. Se ela cair lá, dois, três metros, na configuração que ela está hoje, ela não dispara. Quando alguém fala que é uma arma nossa disparou, ou ele modificou o gatilho, ou ele modificou o martelo, ou ele modificou o mola. Mas ela original, você pode roubar ela de dois, três metros, que ela não dispara. Não dispara. Já fiz esse teste e vou fazer para vocês verem, tá bom? Mas tem gente que gosta de gatilho, fiozinho de cabelo. Está errado? Não, está errado. Está errado? Não. Quer isso? Não tem problema. Dá para fazer. Mas a partir do momento que você faz, você tira toda a responsabilidade em cima da gente. Não sei se vocês estão entendendo. Eu faço uma arma para ser segura. Vocês querem uma arma para disparar fácil? Não tem problema. Dá para fazer tranquilamente. Só que se ela disparar, nós sabemos que foi feita a modificação. Tá bom? E a partir do momento que a gente sabe que foi feita a modificação, a gente tira toda a nossa responsabilidade em cima da arma. Ou seja, foi feita a modificação pelo cliente, ou por um armeio de confiança, ou por alguém de confiança. Vou ensinar vocês a fazerem. Vocês vão ver. Essa aqui não está modificada. Olha, primeiro estágio. Segundo estágio. Tá bom? Então, não tem dificuldade. É um gatilho honesto e sincero. Para evitar a dor de cabeça. Quer um gatilho sensível? Vou ensinar vocês a fazerem, mas a gente não faz. Tá bom? Falando a respeito de martelo, pessoal. Por que a gente adotou um martelo totalmente de aço? O policetal que tinha nos antigos martelos, eles ficavam lisos. Nossos clientes colocavam tanta força na mola aqui, trocavam a mola por 2.2, 2.4, 2.5. Aumentava tanta pressão na mola aqui, que o martelo antigo, que era o policetal, ele escorregava e disparava. Escorregava e disparava. Quando a arma vinha premiar a mão, eu olhava já e via que a mola estava alterada. Vi que tinha várias alterações. Aí eu falei, poxa vida, vamos fazer um martelo que aguente porretada. E colocamos um martelo que aguente porretada, que é um martelo totalmente de aço. Claro que vai comer um pouquinho mais o frame aqui por dentro, mas insignificante. Você vai deixar essa arma para o seu neto e o frame vai continuar inteiro por dentro. Principalmente se você fizer um polimento que eu vou ensinar vocês a fazer para o gatilho ficar levinho. Tá bom? Então essa é uma das modificações que eu vou ensinar vocês a fazerem para o martelo ficar levinho. E não ter esse desgaste que tem gente que está desgastando e tal. Cara, não tem essa conversa fiada. Outra coisa que eu vou falar para vocês, pessoal. Esse bridge aqui foi desenvolvimento nosso. Desenvolvimento da CO2 Brasil. Foi desenvolvimento meu. Eu não gostava daquele outro sistema que só tinha um parafuso. Hoje, todos os outros estão copiando a gente. Se você olhar várias armas aí, todos copiaram a gente. E se copiaram porque o nosso produto foi desenvolvido com melhor qualidade. Senão eu não copiaria. Ninguém copia nada que é ruim. Copia só o que é bom. Então está aqui uma das coisas que a gente fez. Outra coisa também, todos os nossos cilindros saem facilmente. Já estou vendo muitas armas aí para tirar o cilindro aqui facilmente. Eu não sei como que não copiaram o sistema de ar de guarda e ganhando, né? Mas está aí. Eu sempre falo, as pessoas compiam o que é bom. O que é ruim, ninguém copia. Lembrando que tem algumas coisas que o pessoal faz e eu não faço porque eu acho ruim. Eu prefiro uma arma simples, honesta. Uma arma que você pode configurar no 4,5, no 5,5, no 6,35, no 9 milímetros. Você pode colocar um cano de 10, você pode colocar um cano de 12, um cano de 18, um cano de 24, um cano de 27. E você pode colocar um cilindro grande, um cilindro pequeno. É isso que eu quero. Uma arma simples, honesta, sincera e que funcione. Tá bom? Isso é o que a gente trabalha e sempre está trabalhando. Vai ter modificações? Vai. Tem muita coisinha que eu estou achando ainda que nós podemos melhorar. Tá? Tem muita coisinha que eu acho que a gente tem que melhorar. E ainda aqui assim temos, por exemplo. Vou dar só um exemplo. Essa arma está com 3,2 kg. Eu acho que a gente consegue chegar essa arma aqui a 3 kg. Se a gente chegar essa arma aqui a 3 kg, estou no céu. Tá? Porque uma arma de 3 kg é mais leve do que uma arma de quebrar mola. A arma spring, uma arma de gás. Você tem uma arma top de linha, a um peso muito baixo. Porque é uma das coisas que incomodam muita gente, é peso de PCP. As PCPs elas têm que aliviar peso e não perder resistência. E com certeza a gente vai aliviar peso nela ainda. Esse peso dela ainda não deixa feliz. Tá? E a gente vai chegar num peso mais leve. Por exemplo, eu tenho a Elite aqui, a Elite 1. A Elite 1 é mais leve. A Elite 1 é bem mais leve que essa daqui. E a gente vai chegar nesse ponto aí. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto